Já esqueceu? Não, vai começar. Um, dois, três e... Como Zaqueu, eu quero subir Mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti Deixa-me chamar tua atenção a mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua mão Lado pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Veste por minha escritura Sai da todas as feridas Me ensina a minha santidade Quero amor somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Veste por minha escritura Veste por minha escritura Me ensina a minha santidade Quero amor somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Oh, que bom Muito obrigado Nossa Não, vocês cantam muito bem Eu sou um milagre em mim